Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Notícia da Hora 21. Para aquelas pessoas que acham que Matheus só está acompanhando Isabelle, não pessoal. Matheus está também trabalhando. E confira aí um spoiler de hoje, pessoal. Matheus, vem aí com muitas novidades, com certeza vocês ficarão muito felizes. Tchau! O Matheus, né, minha gente? O Matheus, o alegrete, então, ele está aproveitando as oportunidades que o BBB 2024 trouxe a ele, né, minha gente? Ele simplesmente abraçou as oportunidades e ele está aproveitando, né? Porque tem algumas pessoas falando que o Matheus está lá junto com a Isabelle, que ele não está fazendo nada, que ele só anda em volta dela. Mas não é bem assim, não, pessoal. O Matheus foi para lá, para Manaus também, para trabalhar, minha gente. Como vocês estão vendo aí, inclusive, ele já participou até do encontro, né, na Rede Globo. Então, se você não é inscrito aqui no canal e gosta de saber o que rola no mundo da fama, eu já convido, se inscreva, ative as notificações. O Matheus, 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 o